Meus amigos, chegamos aqui ao nosso destino. Olha que linda essa vista aqui, que a Maria já estava olhando. Lindo, Maria? Nossa, que lindo! Quero ver se vocês adivinham, gente, o gigante da dica aqui, ó. Que lugar que é esse? Chutem aí agora. Não, e olha só que lindo, gente, o chalé. O chalé todo de madeira, a Maria aproveitando aqui a cama, uma mesinha para comer, uns vinhos. Olha que lindo! E aqui fora, essa vista está linda demais. Ó, você pega aqui, senta, e ali tem o gigante. Lindo, né? E vocês também gostam, né, de conhecer banheiro, ó? Aqui é tudo novinho. Olha, meus amigos, e o tempo aqui está aberto, hein? Agora de noite a gente veio jantar aqui, comer pizza no rodízio, aqui no varanda. E ele fica bem na frente da tirolesa do gigante, que é onde fica o chalé. A Maria já está ali, ela já pegou. Eles fazem rodízio aqui de 15 em 15 dias. Nos outros dias, à noite, tem pizza também. Fim de semana, sexta, sábado e domingo, tem almoço, tem café da manhã colonial. E aqui a gente já pegou uma pizzinha de peperoni. A Maria já colocou um ketchup. Tá gostoso, Maria? Muito. E olha, para vocês que gostam de ver o cardápio, aqui tem um cardápio deles com alguns preços. Doce, sanduíches, porções, salgato, cerveja. A Maria pediu uma sobra italiana de tangerina. Ai, cara, boa, Maria. Verdade. E olha, eu vou falar para vocês que eu gostei da pizza e gostei muito desse prato também. Olha que prato bonito. Eu tenho vontade de meter a língua nesse prato, Maria. Porque a textura dele é gostosa. Mas não dá para comer o prato, né, gente? Então a gente come a pizza. Essa pizza aqui é de filé e a massa dela é bem fininha, ó. Gostei, crocante. E essa é de brócolis com bacon, que também amo. Olha, e ela chegou aqui, gente, com essa forma enorme de pizza para servir para a gente. Essa é caponata, abobrinha, rúcula e... Português, esse? Português. Ai, que delícia, gente. Como é bonito. Qual que você vai querer, Maria? Eu vou querer essa de rúcula. Gosto de rúcula. Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Hoje a gente acordou com esse tempo nublado. Não dá nem para ver o gigante. Mas hoje a gente resolveu tomar café da manhã aqui do lado de fora. Que eles já mandam nessa sexta. Café da manhã aqui no nosso chalé, ó. E já está incluso na diária. E hoje a gente vai comer com a vista para aralcar. Não, e olha aqui o que eu resolvi fazer. Peguei o queijinho aqui. Queijinho com doce de leite que eu aprendi a comer lá em Salesópolis. Nossa, eu estava até com vontade de comer, gente. Vocês já comeram? É, agora eu com a Maria a gente vai fazer um passeio aqui de UTV que é tipo um bug elétrico. Elétrico não. Automático. Olha só. Olha só, gente. Parece um jipezinho, um bug. A gente vai fazer um passeio. Para lá fica o gigante. Como está com neblina, ela está limpando. Depois volta um pouquinho. Mas está gostoso o climinho, né, Maria? Verdade. A gente vai. Está preparado. Olha, gente. Agora já dá para ver o gigante. Olha só que linda, gente. Essa paisagem. Olha, a gente fez uma paradinha aqui rápida. Só para mostrar essa parte para vocês. Muita gente tira foto aqui, olha, nesse banquinho. Lembrando que aqui onde eu estou é o parque da tirolesa do gigante, né? Tem uma tirolesa ali, olha. Tem um cabo que depois eu vou fazer também. E aqui você não precisa estar hospedado para fazer esse passeio aqui. Vim aqui tirar foto, nem nada. Você entra no parque e você paga a tirolesa. Paga esse passeio que a gente está fazendo também, se vocês quiserem. Ou se não quiser fazer nada, quiser só apreciar a vista, olha. Pode vir aqui também. E olha só que delícia, amigos. A gente vai descendo aqui. São estradinhas bem estreitinhas, dentro da propriedade, com a vista, natureza pura. Bom demais. Olha aqui essa vista do gigante também, gente. Que lindo. Bora, vamos continuar. Meus amigos, e olha só que interessante. Os nossos chalés, ó. Eles estão, deixa eu até parar aqui, ó. Lá no topo. Não sei se vocês vão conseguir ver. Agora a gente está voltando, né? Ai, amigos, chegamos. Que emoção, né, Maria? Nossa. Agora para subir. Foi emoção. Vocês viram que a gente foi lá embaixo? A gente foi quase perto do gigante mesmo. E eu vou mostrar para vocês que aqui onde fica o chalé, né, que a gente está, é o parque da tirolesa do gigante. Então você pode vir aqui só para fazer tirolesa. Você pode vir aqui só para ver o mirante. Você pode vir aqui para fazer o passeio de quadriciclo. Ou passeio naquele outro veículo que a gente fez. Tem algumas atividades. E aí aqui dentro tem o chalé, ó. Aqui é o cabo da tirolesa que eu vou fazer agora, ó. Que sai dali, né? E o chalézinho é aquele ali, ó. A gente está nesse primeiro. Está vendo? E aí tem a vista para o gigante. E o chalé fica bem isoladinho aqui da parte do parque, né? Que aqui tem um barzinho também. Aí o pessoal fica aqui. Tem um mirantezinho, ó. Bem gostoso. Uh! Olha o gigante lá! Segundo lance! Olha o gigante lá! Segundo lance! Ó, e agora a gente sai daqui onde tem a tirolesa, onde fica o chalé. E como eu disse para vocês, eu vou almoçar aqui no varando, ó. Fica bem do lado, está vendo? Estou caminhando mesmo. Vamos ver o que tem de bom hoje para comer. Olha que lugar bonito! Ó, já entrei aqui. Aqui é onde eu comi a pizza ontem, gente. Ontem estava à noite, não deu para ver direito, né? Mas, ó, tem um espaço externo também. Tem o playground para as crianças. Super bonitinho. Bora comer, Marieta. Com fome? Bora! Muito! Aí aqui já chegou o nosso almoço, né? Olha que delícia esse filé que eu peguei com esse purê, legumes. Peguei uma porçãozinha aqui de arroz também. A Maria está num prato kits. O Sérgio está acompanhando a gente aqui. O prato dele, ó. E para quem gosta de cardápio, aqui é o cardápio que tem. Então tem saladas, frutos do mar. Tem opção vegetariana, a estrogonofe de palmito. E aqui o filé mignon, os acompanhamentos, o prato kits. Mas aqui, gente, a vista é muito bonita. Depois eu vou subir lá no andar de cima para mostrar para vocês o gigante que também dá para ver daqui. É muito lindo. Agora eu vou me despedir aqui do varanda, mas com essa vista aqui, gente. Que eu falei para vocês. Aqui na parte de cima, ó. Olha que bonito. E aqui as pessoas também podem comer, ó. Nesse lado. E ó, meus amigos, e como eu falei, né, aqui também tem café da manhã colonial. Ao sábado e domingo. Só que eu esqueci de falar o preço. R$35,00 por pessoa. Aí também tem almoço. À noite tem a pizza que eu vim ontem, né. Então é um lugar super legal para vocês conhecerem. Nossa, e olha aqui, gente. Tem mais esse espaço da hora. Fico descobrindo aqui. Mais esse espaço do varanda. Ó, que bonito. E aqui, amigos, está virando um complexo turístico quase, né. Tirolês do gigante, o varanda. E aqui agora tem um açaí. Açaí do mirante. Maria já pegou um açaí aqui? Olha o açaí da menina. O que tem aí nesse açaí, Maria? Você nem sabe mais. Açaí, morango, granola, leite condensado e leitinho. Olha que cara boa esse açaí. Tá muito gostoso. Delícia. E olha, esse daqui são os preços. A Maria pegou esse que ela mesma montou. Tem esses daqui que já estão com a receitinha pronta. Dezoito reais. E você pode montar e colocar seus ingredientes. Inclusive tem açaí zero. Vou pegar um açaí zero. Um zero com leite condensado. Não, com leite condensado não. Com leite ninho. E banana, tá? Não julguem. E, mano, gente, foi tão engraçado. Porque eu fui lá e falei pra moça assim, vocês vendem bolo de açaí? Ela achou estranho. Depois eu vi que era bola. Olha aí como tá bem fit. Meu, açaí zero com a... Eu resolvi colocar um pouco de leite condensado também. E a Maria tá zoando. Gente, mas é menos calórico. O Sérgio também tá dando risada. Delícia, né, gente? O que importa é ser feliz. Vai. Eu e a Maria, a gente tá se equilibrando aqui na parte de trás do bug, ó. Passeio de bug agora com a barriga cheia. Nossa, pai. A gente tomou a sobremesa lá, deliciosa. E agora a gente vai pra uma cachoeirinha que tem, que é uma cachoeira que você só vai no passeio de bug. A gente já foi, tem umas árvores lindas lá. E eu vou mostrar pra vocês mais esse roteiro aqui em Pardinho. Bora! Bora! Olha aí, chegamos na queda da água. Olha como que é bonitinho aqui. A gente desceu. Eu e a Maria. Ó, se a gente desce por aqui, o bug deixou a gente lá em cima. E aí você pode tomar um banho de cachorro. Também, ó. Vai acessar a cachoeira aqui assim, ó. Vai aqui. Chega ali, ó. Bem pertinho. Não, e olha só que bonita essa paisagem que forma. Essas duas árvores aqui, ficheiras. São árvores gigantescas, ó. E fica aqui também pertinho da cachoeira. A mesma propriedade. Aí a gente já parou aqui com o bug também. Eu acho isso daqui lindo. Pra tirar foto, pra ver. Ó a grossura do tronco dessas árvores. E a vista. Muito lindo. Ó, o Sérgio tava me mostrando aqui as sementes dessa árvore, ó. Que parecem umas fichas, ó. Por isso o nome, ficheira. Estacionamos o nosso bug aqui pra conhecer esse lugar aqui, ó. Que se chama Terraço. Terraço Pardinho. Ele fica bem do lado do restaurante do Casarão Eurico Nunes, que eu mostrei pra vocês da outra vez que eu vim pra Pardinho. Dessa vez eu não vou pra lá. Mas eu vim conhecer esse terraço aqui, que também é um espaço novo, né. E aqui vende cafés, lanchinhos, salgados. O caputino que eu tanto gosto, que é esse que eu vou pegar. A Maria, inclusive, já tá aqui, vendo que ela vai decidir pegar. E ó, o cardápio pra vocês. Então tem as bebidas quentes, tem milkshakes pra pês, suco, refrigerante, água, tortinhas, pães. Inclusive a gente vai tomar café da manhã aqui amanhã. Bolo, sobremesa. Não, e dá só uma olhada, né. Além desse espaço aqui ser super bonitinho. Olha essa obra de arte aqui. Em madeira. Tem esse espaço externo também, a chuva chegando lá. Não, aí chegou aqui meu caputino, né, com canela, que eu gosto. E olha só que linda, gente, essa sobremesa aqui. Como que é o nome da sobremesa mesmo? É um doce limão. Doce limão, gente. Tem uma casquinha aqui de chocolate. Essa parte verde lá dentro, sorvete de limão. Aí tem essa farofinha pra parecer como se fosse uma terra mesmo, né. E agora ela vai mostrar pra gente como que é. Eu achei bem diferente. Olha que diferente, amigos. O Sérgio vai devorar. É, sente e gostoso. Nossa, agora ficou melhor ainda. Muito bom. Aí é só saborear, né. Só. Muito obrigado. Agora é só saborear. Opa, agora é a parte do Sassu. Ai, gente, chegamos aqui no nosso chalézinho. Ai, que delícia. Parece uma casinha de boneca, né. Gramadinho. A gente tá cansado. Agora a gente vai tomar um banho. E depois a gente vai jantar, né. A baguncinha da Maria lá. Ei, Maria. Meus amigos, ó. Eu tô percebendo que tem gente que tá perguntando pra mim quem é o gigante. E agora eu falei pra Maria. Maria, eu acho que eu não expliquei direito quando eu falo a vista pro gigante. Não sei o que é pro gigante. Vamos ver. Vocês não vão falar que eu tô bêbado, hein. Mas todo mundo fala que é. O gigante é essa formação aqui, ó. Vocês podem ver que tem um morro aqui, um morro aqui e aqui. Então eles dizem que parece um gigante deitado. Gigante adormecido. A cabeça, o corpo e os pés. Esses pés aqui é uma região conhecida como Três Pedras. São três pedras. As vezes ficam na cidade de Bofete. Que é uma cidade aqui da região de Pardinho. Alguém tá gritando aqui porque tá descendo a tirolesa lá. Tá vendo? Onde eu desci. Olha como é lindinho esse nosso chalé. Pula de fora. Até sair. Olha aqui, gente. Sai aqui fora de novo. O pessoal tá descendo a tirolesa, ó. Segundo lance da tirolesa. Agora a gente resolveu descer o morro. Gente, o centro de Pardinho e a cidade de Pardinho é bem pequenininha. E a gente veio almoçar aqui, ó, nesse Bola. Bola Restaurante. Fica nessa galeria aqui. Vamos ver o que a gente vai encontrar, Maria. Vamos. Bora lá. Olha a galerinha. Tem um cafezinho aqui. Umas lojinhas. Sei lá, no segundo andar. Maria tá com um momento de loucura dela. O que você quer fazer, Maria? E... Taran, 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 taran. E... Taran, taran. Essa é o nosso código. Não, e olha que delícia, gente. Esse ambiente aqui, ó. Inclusive, eu fiquei nessa parte aqui, só pra sentir o ventinho. Nossa, e olha ali que lindo. Tem uma igreja, uma pracinha. Depois eu vou lá conhecer. Esse espaço aqui, inclusive, é pet friendly, viu? Dá pra trazer seus doguinhos pra cá. Tem aquela parte de dentro ali. Tem torre de chope aqui. Ai, que delícia. Aí, ó. E eu já vou mostrar pra vocês o cardápio. E eu vou no carro-chefe deles. Que é esse filé do Bola aqui, ó. Que é mignon, milanesa, recheio de presunto e queijo. Ajo ao molho, arroz e grega e fritas. E aqui tem várias opções, ó. Tem filé parmejano. Fazer aqui, ó. Pra vocês conseguirem ver o preço. Tem massas. Tem alacarte, ó. Com preços pra duas, pra quatro pessoas. Tem porções também. E aqui as bebidas, ó. Pra vocês terem uma ideia de preço. Aí, bora de entradinha. Maria, uma saladinha. Olha aqui, que suco de morango é isso? Tá muito gostoso. Tá gostoso. Eu tô tomando uma cervejinha, gente. Nossa, amigos. Olha que delícia. A gente não vai conseguir comer tudo, né, Maria? Não, mesmo. Nem bastante. Mas olha que delícia. Já vem o arroz aqui. O arroz é cremoso, ó. Muito queijo. Pra quem gosta de queijo. Eu amo queijo, ó. Não, aí aqui eu vim na pracinha, né? Pra mostrar pra vocês. Tá rolando uma fervo aqui, ó. Tô fazendo uma música ao vivo num barzinho ali. Eu acho que aqui deve ser o point do pessoal de Pardinho. Porque, olha, aqui na frente da igreja, uma igreja bem bonita também. E olha que interessante. Tem um Cristo ali. Tem uma espécie de um coreto. E eu vi que aqui na praça... Isso eu achei diferente. Tem um... Tipo um aquário, gente. Um aquário pequeno aqui. Olha aí. Só o pessoal de cowboy e tudo. Ó, uma copalha aqui dentro. Diferente. Bom dia, meus amigos. Acabei de falar pra Maria. Abrir a porta ali e ver como que tá o tempo. Sem neblina. Sem neblina. Um pouquinho frio. Vamos ver. A gente vai sair pra tomar café. Hoje a gente não vai tomar café aqui no chalé. Porque eu vou tomar... Olha que bonito. Olha. Tá meio friozinho mesmo. Não tá abafado igual ontem cedo, né? Não. Vai tá gostoso. Ó, tudo aqui em Pardinho tem vista, né? Essa aqui é a vista do terraço. Que eu vim aqui ontem, né? E a gente vai tomar café da manhã aqui hoje. E aí, ó. Eu vou pegar esse misto do sítio aqui, completão. E esse... Chocolate quente tradicional. A Maria vai pegar um chocolate quente europeu. Que é diferente, né, Maria? O que que tem de diferente nele? É... Acho que é doce de leite. Creme de leite. Creme de leite. E marshmallow. Marshmallow. Vamos ver como vai vir isso. É, bem gostoso. E pão de queijo. Olha que capricho sinistro, gente. Não, aqui é diferenciado mesmo, né? Esse terraço. E olha aqui o meu chocolate quente tradicional. Que bonito esse desenho. O da Maria é o chocolate quente europeu. Que vem com esses marshmallows. Gente, tá muito gostoso. O da Maria amou. A gente foi tirar uma foto lá, ó. Levou o copo. Foi tirar uma foto lá fora. E o da Maria vai vir daqui a pouco os pães de queijo. E chegou o pão de queijo da Maria na cestinha. Essa porção de pão de queijo. Deliciosa também, hein? Ah, meus amigos. Eu tô deitado aqui na grama agora. Na frente do chalé. Porque eu tô com, acho que, uma lesão no ombro. Não é esse ombro, Maria. É outro. E a Maria tá fazendo uma massagem, mas ela cobra. Cinco reais. Cinco reais por cinco minutos. É. Amigos, vou mostrar pra vocês um lugar agora. Que quem tem pet, quem tem criança, quem quer área de descanso e quer comer bem, vai adorar. Que é o Rancho do Maluli. Eu já vim aqui e agora eu vim mostrar de novo. Olha só. Ó, essa daqui é a área do restaurante. A área externa, né? Que tem umas mesinhas aqui. E tem a parte lá de dentro também. Você faz a sua reserva. Você pode fazer reserva ou pode vir sem reserva também. Mas quem vem de outras cidades, é legal fazer reserva. Pra ficar garantido. Porque eles funcionam de sábado e domingo apenas, né? Ó, tem essa área aqui. Que as crianças adoram. Tem até cama elástica ali. Aqui é o estacionamento. Aqui eles tem como se fosse um bosquinho, sabe? Uma praça. Aí, ó. Aceitam pets, viu? Então os pets vão amar. Inclusive tem um mascote deles aqui. Que eu não vi ainda. Mas que ele fica andando. Olha que delícia. A área verde aqui é bem gostosa. E a vista nem se fala, né? Porque a vista é pro gigante, ó. Vocês estão vendo o gigante ali? Aqui a gente está numa área mais baixa. Do que lá na tirolesa. Mas ainda assim dá pra ver o gigante. Uma área ampla mesmo, ó. Ó, você encontra os animaizinhos aqui também. O seu pato e a dona pata. Nem sei se é machofênia, né? Ai, as crianças gostam de ver os vichinhos, né? Ó, o que tem ali também. Atrás, que eu vou mostrar pra vocês. Que é tipo uma salinha, né? Um pergolado. Que você pode sentar depois do almoço, né? Come bastante. Aí vem aqui, ó. Descansa. Senta. E aprecia essa vista aqui. E olha o tamanho dessa árvore. Ela forma uma sombra super gostosa aqui nesse bosquinho. E tem um balanço também. Bom, né? Gostei. O que vocês acharam desse lugar? Ó, aqui tem mais cadeiras embaixo das árvores. E olha que bonito. Aqui também tem um lago com carpas. Mas que às vezes as crianças vêm e jogam a comidinha. Comidinha, né? Comidinha pros peixes mesmo. A Maria ali, ó. Só esperando a comida ficar pronta. Ó, e olha só como que funciona aqui no Rancho do Malula. Você escolhe o churrasco que você quer. Tem um tipo de carne inteiro ou meio. E olha só os valores. Serve dois, serve de três a quatro. Tem churrasco de salmão. Tem individual aqui. E, ó, opção vegetariana, viu? Pra quem gosta. São legumes grelhados. Vários tipos de legumes. Aí você complementa aqui o seu churrasco com esses acompanhamentos. Tem o arroz, as fritas, saladas, sobremesas. Sobremesas especiais também, ó. Esse foi o meu Julieta. Me falaram que é bem diferente. E esse daqui também, ó. Olha o que já chegou aqui pra gente petiscar, né? Vinagrete com pão, farofinha. Olha lá, gente. O Luque, o mascote. Olha o tamanho do cachorro. Luque. Ah, ele olhou pra gente, Maria. Olha aqui que delícia. Chegou aqui pra gente. E canha. Daí já vem com esses legumes, né, gente? Legumes, linguiçinha. Vem completo, ó. A Maria recebeu aqui as... A ração pra dar pros peixinhos. Olha que bonito aquele ali, Maria. Tem um peixe albino ali. Eu tava até te pegando na mão, né? A última vez que eu peguei um peixe na mão lá em Serra Negra, o que aconteceu, Maria? Você se cortou. Me cortei. Olha que bonito esse outro lugar aqui, gente. Esse daqui é o Coice da Café. Tem cafés especiais aqui. A gente vai fazer um tour depois. E olha a vista. Como é lindo. O céu tá meio nublado, né? E aqui é na subida pra Pardinho. É bem antes de chegar na cidade. E tem todo esse espaço aqui. Tem um lago ali também. Ó, tem esse lago aqui. Normalmente tem um pôr-do-sol aqui, né? Hoje eu vou ficar devendo esse pôr-do-sol pra vocês. Mas eu já vi um pôr-do-sol daqui. É muito bonito. Aqui nesse espaço aqui, liberado pro público, ó. Tem umas mesinhas ali onde o pessoal vê o pôr-do-sol. E tem plantação de café também. Mas a gente vai fazer o coffee tour. Um tour ali, ó. Com aquele tratorzinho. Pra conhecer a plantação lá dentro. Um pouco do processo do café. Esse coffee tour aqui você pode contratar. Olha aí, amigos. Essa é a primeira parada nossa aqui. É o viveiro de mudas, né? Onde eles plantam as mudinhas. Ficam aqui um tempo pra depois ir lá pro plantio. Olha, amigos, que legal. A gente fez uma parada aqui na plantação de cafés, né? Bota tudo aqui. E aqui a gente consegue ver bem, ó. A formação da cuista aqui dessa região, né? A cuista, pra quem não sabe, é essa formação aqui, ó. Tá vendo esses morros que eles são meio achatados. Ó, a gente vê lá também. Toda essa região aqui. A primeira espelhinha ali, que ela fica chacoalhando, assim, ó. Chacoalha, chacoalha, chacoalha. Então ali já começa a separar. Por balançar mesmo, assim, uma peneirinha. Pegadinho, pô. Aqui a gente tem um sacadorzinho de amostra. E também a gente consegue multiplicar aqui. Então aqui, ó. A gente consegue ver, ó. Ver a coloração. Melhor hora do passeio. Hora da degustação de café. Hi, 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 da Maria. Degustação de café. Maria. A hora de graça. E é tão assim. Vai, que você nem tem sombra. Bom, meus amigos, é isso. Acabou a viagem. Espero que vocês tenham gostado. Já deixei a Maria na casa dela. Já tomei banho. E agora eu vou aproveitar pra comer o resto da comida lá do Bola e também do Roger do Balula que eu trouxe pra casa. Tava com medo de estragar essa comida. Mas não estragou. Inclusive, eu vim trazer, ó. Pra quem? Pro Guilherme. E ele já fez até o prato, ó. É, eu misturei, né? Misturei um pouco de cada. Nossa, meu olho tá vermelho que eu tô com rinite. Tá tacado. Fui beijar gato. Olha que lindo. Maravilha. É isso, gente. A gente traz e aproveita tudo aqui.